Cantora gospel Sara Mariano tinha amante? Entenda o caso que badalou os noticiários. Sara Mariano teve relacionamento com motorista de Uber e descobriu que o seu marido pretendia comprar uma peça. A cantora gospel e pastora Sara Mariano disse em um áudio para a irmã, Soraya Correa, que o marido, Ederla Mariano, queria comprar uma peça. Ela ainda fala para Soraya que pretendia terminar o relacionamento com o homem, que foi flagrado em uma conversa com um criminoso. Aí puxei conversa e ele disse que o cara com o rosto queimado estava trazendo uma peça para me ver, porque eu quero comprar uma peça. Aí eu disse, se tu comprar uma peça, me separo de tu, porque do jeito que tu é, sem peça já destrói tudo, imagina com peça, disse a cantora gospel para a irmã. Ele disse, não, Deus me livre, eu mesmo não. Mas eu já disse para ele, se ele comprar uma, eu vou embora sem ele nem ver, porque eu não tenho um pingo de confiança nele. Sem peça já destrói tudo, imagina com uma. A polícia civil descobriu ainda que Sara teve um relacionamento com um motorista de Uber, que atualmente mora em Santa Catarina e foi intimidado para prestar esclarecimentos. O depoimento foi fundamental. Sara disse ao homem que era solteira. Formatou iPhone, em saiba o que levou o delegado a prender marido da cantora. O depoimento de um técnico de celulares do bairro de Valéria foi determinante para o delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia de Dias d'Ávila, pedir a prisão do marido da cantora Sara Mariano. Conforme os detalhes obtidos pelo site Alô Juca, Ederla Mariano compareceu na loja para formatar o aparelho da vítima. O iPhone 13 Pro Max foi entregue por Ederla ao técnico por volta de 15 e 19, no dia 25 de outubro, sendo que Sara desapareceu no dia 24. A equipe da empresa desconfiou ao ver a foto de uma mulher na tela do aparelho, além do nervosismo apresentado pelo então cliente. Ainda conforme os detalhes, o técnico conseguiu salvar alguns arquivos antes de formatar e já apresentou o material para a polícia. O técnico disse que entregou o chip com o aparelho para Ederla após o serviço, mas anotou dados como o número do chip e número de série do aparelho. Os dados já foram confirmados pela polícia e conferem com o celular da vítima. Ederla deve ser indiciado por omícidio qualificado com ocultação de CPF. Ele vai ficar preso preventivamente por 30 dias. Segundo a polícia, o marido da cantora teve a intenção de destruir as possíveis provas que estavam armazenadas no celular da vítima e prejudicar as investigações dos fatos. Uber era amante de Sara e saiba o que ele falou ao delegado. Um motorista por aplicativo, que atualmente mora no estado de Santa Catarina, foi intimidado pela polícia civil para prestar esclarecimentos sobre um suposto relacionamento com a cantora Sara Mariano. O depoimento do Uber foi considerado de fundamental importância para o delegado descobrir que Erla Mariano estava escondendo da polícia a possível motivação do crime. Conforme o relato, o motorista conheceu Sara durante uma corrida seis meses atrás. Ele passou a dirigir para a cantora em corridas particulares e acabaram trocando mensagens. O Uber ainda diz que manteve relação com a vítima por volta de dois meses atrás e que Sara havia dito que era solteira. Ainda segundo o amante de Sara, ele descobriu que a cantora era casada e acabou cortando a relação íntima, mas que manteve conversas e ligações até ir embora para Florianópolis em setembro deste ano. Após a mudança de estado, o motorista disse que passou a receber ligações de Erla Mariano com ameaças. O Uber contou ainda que depois de receber o telefonema, salvou o contato no aparelho, identificando que seria da TV Shalom, contato que aparece na rede social de Erla. O motorista disse que ligou para o marido de Sara e falou que não sabia que ela era casada. O Uber também que entrou em contato com Sara e que ela informou ter tido o telefone clonado pelo marido.